Música Nesse momento a fanfarra mirim do Instituto de Educação Regis Pacheco, sob a regência do professor Toinho, recebendo meus aplausos A fanfarra mirim do IERP Professor Roura também, nosso grande abraço A fanfarra mirim do Instituto de Educação Regis Pacheco Fundada no dia 19 de maio deste ano, no ano 2000 Tendo aí 80 alunos participando da fanfarra mirim Categoria, banda musical, regente, professor Toinho, regente auxiliar, professor Léo Regente do Pelotão, coreográfica, professor Aluno Madrinha, Leonidia Maria Cardoso E o diretor do Instituto de Educação, está cheio, o professor Carlos Mellen Abrão Os agradecimentos a Deus, que nos concedeu o direito de nascer Ao professor Carlos Mellen, a professora Lulu A professora Lulu, a professora Lulu A professora Lulu, a professora Lulu Nossa elegente e o grande organizador da nossa criação E o professor Carlos Mellen A professora Lulu, a professora Lulu A professora Lulu, a professora Lulu Promovido pelo Instituto de Educação Regis Pacheco Apoio da Prefeitura Municipal de Getú, aqui no Social do Moura Nós vamos apresentar duas peças musicais A cidade maravilhosa, um parabéns para você Nesse momento eu peço ao professor Reinaldo Moura Conreiro De Vinícius, secretário de Educação do município Permissão para a fortuna do mundo e a de se apresentar Pegue só o concedido E a de se apresentar 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 E a de se apresentar